Nós somos dois lobos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de camar soada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa cama Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostumerar Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, amor Ter ser o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa cama Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostumerar